E aí pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, na medida do possível, né? Bom, como eu havia prometido para vocês, mentira, não havia prometido nada, vida surpresa, eu recebi uma caixa da casa Atelier Segal Baruti, é uma casa de perfumaria de nicho do Brasil, certo? O que seria perfumaria de nicho? É um tipo de perfumaria, vamos dizer assim, que não é design, né? Esses perfumes aí que você encontra em shopping, em lojas, em varejo, Azarro, Calvin Klein, Ju, diversos outros, eles são uma perfumaria design, tá? Uma perfumaria comercial, vamos dizer assim. Então, a perfumaria de nicho, o que seria? É um tipo de perfumaria onde os ingredientes são mais naturais, tem mais qualidade, tá? Um cheiro mais, vamos dizer assim, artesanal, certo? Você não encontra em qualquer loja, geralmente é só na loja deles, tá? Então, poderíamos dizer que é uma perfumaria indie, tá? Independente. E o Atelier Segal Baruti é uma casa nacional de nicho, assim como tem outros que eu vou estar comentando mais pra frente, né? Eu comentei sobre um desses perfumes aí no vídeo passado, que é o Profusion, da casa Dot, que eu vou comentar no outro vídeo. Mas vamos ao que interessa hoje sobre o Atelier Segal Baruti. Então, eu recebi essa caixona aqui, tá? Que eu já abri, né? Não é um unboxing, unboxing verdadeiro, tá? É um meio unboxing, tá? Agradecer a TVZ aí, desculpa se eu tiver falado o seu nome de maneira incorreta. E vamos ver o conteúdo aqui, tá? Difícil segurar a curiosidade. Bom, então de cara tem aqui... Olha que caixa bonita! Esse é o Chocolato Alegro, tá? Vamos italiano. Vamos lá. Aqui tem várias amostras, certo? Eu vou estar abrindo depois e mostrando melhor, tá? E fazendo um review também mais pra frente. Aqui nós temos esse aqui, feminino, tá? Só o Chocolato Alegro é masculino, certo? Esse aqui é o Liss Louríssima, tá? Que eu vou fazer um teste dele também. E ele vai pra uma pessoa especial. E esse aqui eu já conhecia, né? É o Água Profumar, tá? Não tô vendo o nome dele. Ah, tá aqui. Tá, depois eu desembrulho e mostro melhor, tá? Que hoje é tudo meio improvisado. Perfumaço, tá, gente? Perfumaço pro calor fresco. Umas notas muito agradáveis, né? Fixação boa, projeção boa, tá? Rende muitos elogios. Aqui, creio que tem mais amostras. E não sei. Vamos ver. Vamos abrir pra descobrir o que que tem. Vamos desvendar aí o tesouro, tá? Bom, vamos lá. Vou começar. Vamos pela ordem, né? Primeiro unboxing, gente. Dá um desconto aí, tá? Vamos lá abrir o chocolate alegre. Acho que eu vou precisar do meu estilete. Tá. Opa. Madeira. Muito bom. Ó. Gente. Não. Não, olha isso. Vamos olhar. Dá um look. Ó. Top ou não é? Perfuma ali de nicho, tá, gente? Aqui não é. Se a galera não brinca, não brinca em serviço, não. Galerinha, né? Ó. Vegano, né? Vamos ver se quer ver. Casa vegana, não festa em animais. E tá aqui o garoto. Aqui mais um tesouro aqui. Ai, que maravilha. Ah! Tá. Uma borrifadinha, né? Não custa experimentar. Só uma, vai. Só uma. Só uma, porque... Bom, como o próprio nome sugere, né? Chocolate alegro. Tem cheiro de chocolate, sim. Mas é muito diferente de... Tudo que eu já experimentei, tá? No sentido que tem chocolate na composição. Muito diferente. Muito... É bem masculino. Ele é adocicado, sim. Mas ele tem... Tem notas amadeiradas muito agradáveis. Muito marcantes, tá? Não é um perfume docinho, baladeiro, assim, não. Tá? É perfume... Nada contra, né? Lógico. É um perfume fino mesmo. Muito fino. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o box. Aham. Vamos lá. Vamos na ordem, né? Esse aqui é o aqua profumato, né? Que eu já tinha conhecido ele através de uma amostra. Esse aqui eu acho que... É, vai precisar, sim. Eu já tinha falado que ele vai precisar. Legal que vem sempre num papelzinho bonitinho, assim, da cor do perfume, da cor que combina com o perfume. Isso é muito legal também. Tudo muito caprichado, tá, gente? Olha o barulhinho, ó. É, galera. O negócio aqui é... Na madeira, não. Fui enganado. Fui trollado. Que bela trollagem, hein? Nossa, gente. É muito chique. Que isso. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Água profumata. Água profumada. Em italiano. Esse aqui eu já testei, tá? Depois eu faço um... Eu não vou borrifar agora porque... Eu quero ainda falar sobre mais impressões do primeiro, né? Do tipo lá, tá ali. Depois eu vou organizar isso aqui. É uma bagunça. Sendo bem. Vamos lá. Por último esse aqui. Pode ouvir? Tá bom. Liz... Liz Lolíssima. Tá? Vamos lá. Pode ficar tranquilo que eu vou acelerar, tá? Essa parte que eu estiver abrindo. Não precisa nem ter avisado antes, mas tudo bem. Eu acho que esse aqui também vai ser latinha, tá? Vai ser uma lata. Lá. Pufem os tambores. E aí, garoto. Tcharam! Muito chique. Muito bonito. Ah, é perfume ali de nicho. É outro nível, tá, gente? Só que tá meio difícil de sair. Esse é feminino, tá? Olha que tampinha bonita. E aí que é um diamante, tá? Liz Lolíssima. Vou dar uma borrachadinha também. Hum! Nossa, que cheiro gostoso. Opa, não saiu bem. Peraí. Agora foi. Tem um cheiro de banho muito gostoso. Eu já senti assim que eu abri a caixa, eu já senti. Depois, mais pra frente, eu faço o review completo. Beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui. Brincadeira, tem mais coisas, né? Vamos lá. Isso aqui, pra mim, é um mistério. Vamos ver o que é. Mas cuidado, né? Porque às vezes eu rabro o conteúdo junto, tá? É bendito estilete, né, galera? Acelera aí, editor. Ó, vamos ver o que que é. Gostei. A bolsinha. Vamos ver o que vem. Opa. E eu acredito que sejam mais amostras, tá? Vamos ver. Amostras generosas. Eles são decantes, tá? Por isso que eu cliquei no outro vídeo, né? Aquelas pequenas amostras que vêm junto. Tem vários... Vários amostrinhos aqui pra gente experimentar. Vou comentar também, mais pra frente. Eu ouvi falar muito bem desse Catherine Miller. Lavander, né? Vou falar bem interessante também, bem masculino. Lavander. Acho que é assim que fala, né? Lavander, lavander. Eu sou muito fã de lavander, né? Não tem nem o que falar. E outro... Não, outro Catherine Miller não. Perdão. Esse aqui, aqui... Eu não entendi o nome. E depois eu comento mais pra frente, né? Não vai que eu comento uma garrafa aqui. Beleza. Gostei. Muito bonita a bolsinha. Obrigadão. Vamos lá. Tem mais um. Na verdade, é. Mais dois, né? Galera, é muita coisa. E muita coisa bonita. Muita coisa cheia. Outra bolsinha. Nossa. Vermelha. Vinho, né? Bordô. Como quiserem chamar. E tem aqui de bom. Nossa. Nossa, mas... É, aqui é mais do que uma amostra, né? Um mini perfume. Shake, tá? Esse aqui eu ouvi falar muito bem. Esse aqui eu faço questão de dar uma borrifada aqui. Eu tô curioso pra conhecer ele faz tempo. Tá? Esse aqui é muito chique, muito fino. Perfumaria árabe, né? Incensado, tudo mais. Deixa a tampinha dele ali. Muito agradável. Muito bom mesmo. Muito bom. Vai ter review também. Tá? E mais um que eu acredito seja feminino, né? Pelo frasco. Tá? É um mini perfume também. Acabou? Acabou não. Tem mais. Ah, que legal. Surprise. Surprise. Esse aqui dá dó de abrir. Quer abrir? Sim, sim. Não, não. Só um, só um. Mais um. Bom, galera. Aqui vem fitas olfativas, tá? Muito legal isso. Primeira casa aí que manda fitas olfativas pra mim. Vou testar, tá? Vem mais amostras aqui. Nossa, acho que eu vou ter todo o arsenal deles, né? Não sei exatamente quantos eles têm. Mais um decantezinho. Esse é um detalhe melhor que eu quero. Tô com dó de abrir agora, tá? Opa! E mais amostrinhas aqui, ó. Um cartãozinho deles, né? Tem junto com as amostras. Um adesivo. Acredito que seja um adesivo. E mais surprise, amostrinhas. É, galera. O negócio não é fraco, não. Carinho perfumado tá escrito aqui. Bom. Muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Tem material pra muito vídeo, certo? Eu vou estar comentando mais pra frente, então, em mais detalhes. Tá? Agradeço a paciência que vocês tiveram, né? Mas tenho certeza que vocês gostaram, tanto quanto eu, né? Muita surpresa agradável, né? Caso a TDS e Gabarude, realmente, tá de parabéns. Agradeço muito aí. Todos os brinds da adesiva mandou, tá? Então, deixem aí o like. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E sigam nas redes sociais pra acompanhar os reviews que eu vou fazer daqui pra frente. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima.